Acreditar é, né, recomeçar Jamais a vida foi Eu crente, você simplesmente não viu que ficou Pra trás Acreditar é, né, recomeçar Jamais a vida foi Eu crente, você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Mas quando você entrou, pensou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz Acreditar é, né, recomeçar Jamais a vida foi Eu crente, você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Mas quando você entrou, pensou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar, acreditar É, né, recomeçar Jamais a vida foi Eu crente, você simplesmente não viu que ficou Pra trás Eu crente, você me traz Acreditar, acreditar, eu não, recomeçar, jamais, a vida foi É o frete, você simplesmente é o rio que ficou, pra trás, a vida foi É o frete, você simplesmente é o rio que ficou, pra trás É o frete, você simplesmente é o rio que ficou, pra trás, a vida foi